Hello there, my name is Marcelo Dutra e eu tô passando aqui hoje pra falar com você sobre a diferença entre caution e be careful e como isso impactou a minha vida e de que forma eu aprendi isso na prática, vivendo, vivenciando, experienciando essa situação nos Estados Unidos, tá bom? Se você, por algum motivo, caiu aqui de paraquedas, não conhece, não me conhece, não sabe o que é a Wave Emissão Linguística, eu sou Marcelo Dutra, fundador da Wave Emissão Linguística. A Wave Emissão Linguística é entendida como uma escola de desenvolvimento humano que ensina inglês simultaneamente e nós somos, através desse objetivo, desse fundamento, somos capazes de alterar e gerar esse comportamento linguístico na vida das pessoas em até seis meses. Isso quer dizer que a gente consegue, sim, por entender como o cérebro funciona, gerar aí, vencer, né, vencer os medos, os traumas linguísticos que muitas pessoas possuem e assim a gente consegue promover o comportamento linguístico de uma forma fluente em até seis meses. E a gente faz isso, já fez isso na vida de centenas de milhares de alunos ao longo dos 20 anos que nós temos aí de prática dentro do assunto. E se você ainda não conhece a Wave Emissão Linguística, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se inscreva, lembre de ativar aqui o sininho para que você possa participar, receber sempre um vídeo novo. Nós, aqui da Wave, nós sempre gravamos um vídeo novo para você todos os dias e assim a gente pode trocar informação e você pode aprender recebendo esse conhecimento gratuito, tá, para você. Eu, além de fundador da Wave, eu também sou professor e eu gosto de lecionar, eu leciono por prazer, por amor, faço isso e falo com os meus alunos que farei até quando eu estiver muito, muito velhinho, tá bom? Então vamos ao vídeo de hoje com a dica especial entre caution e be careful. Deixa eu me contar uma história para você. Quando eu cheguei nos Estados Unidos eu não falava inglês e por não falar inglês eu tive várias dificuldades. Eu fui para lá ainda pré-adolescente, minha mãe foi junto comigo, minha mãe foi um pouquinho antes de mim, depois ela veio no Brasil, preparou as coisas nos Estados Unidos, depois ela veio no Brasil e me levou. E nós fomos morar em Nova York, cidade, cidade de Nova York. Nós morávamos em Queens, numa área, uma região de Nova York. Se você não sabe, não existem bairros nos Estados Unidos. Mas essa região chamada Queens era onde nós residíamos na época. E eu sempre fui apaixonado com arte marcial, sempre, gostei muito. E eu insisti com a minha mãe que eu precisava me matricular numa academia de Karatê. Eu já saí do Brasil praticante de Karatê e gostaria de dar continuidade nos treinamentos. Chegando lá, existia uma academia próxima à nossa casa e ela foi, me matriculou na academia. Mesmo sem eu falar absolutamente nada de inglês, a minha mãe foi, matriculou e me colocou na aula. E eu disse, poxa, soco é soco em qualquer parte do mundo. Chute é chute em qualquer parte do mundo. Então eu estou tranquilo, vou me dar super bem. E aí, nessa academia, existia uma menina. E essa menina, eu cismei, não sei por algum motivo, eu entendi que ela estava me dando mole. De alguma maneira, deixa eu falar um pouquinho mais baixo, senão minha esposa ouve isso daqui e aí pode dar um problema. Mas enfim, essa pessoa estava me dando mole. Assim eu achei, né? E aí eu estava lá e tentava conversar com ela e tal, mas eu não tinha diálogo, não tinha o que falar, não tinha palavras para dizer. E aí um belo dia eu imaginei um diálogo, eu imaginei uma possível conversa com ela dentro de um período específico de tempo. Isso baseando-me nas experiências que eu tinha dos treinos lá na academia. E aqui vai uma grande dica para você. Se você ainda não pratica o rehearsal, que é uma ferramenta de ensaio, você deveria praticar para melhorar o seu conhecimento linguístico. O rehearsal é você imaginar diálogos e falar esses diálogos, tanto pergunta e resposta. para que você possa ter as perguntas e ter as respostas. E aí foi muito interessante porque naquela época não existia internet e eu não tinha como formular frases, eu tinha que olhar no dicionário palavra por palavra e ir criando essas frases. E aí eu fui imaginando uma situação da forma mais simples que eu podia para poder iniciar o diálogo de maneira que eu pudesse chamá-la para sair. Eu queria chamá-la para sair, tá? E aí eu fui lá e imaginei assim, poxa, na hora que a gente estiver treinando a parte de alongamento, que a gente estiver alongando, eu vou falar assim, ó, cuidado, hein? E aí dali ela vai falar por quê e aí eu vou iniciar com o diálogo e a gente vai falar isso e isso, ela vai responder aquilo e aí eu vou chamá-la para sair. Então eu já tinha tudo planejado, mas tinha que ser daquele jeito, não podia sair daquela ordem. Se saísse daquela ordem eu estava ferrado, não ia ter diálogo. E aí eu cheguei, né? Estávamos lá no tatame da academia fazendo alongamento e ela assim do meu lado e eu virei para ela e falei, Eu utilizei essa palavra, só que com a pronúncia, seguindo o padrão linguístico do português, né? Onde C-A-U é pronunciado Cal e T-I-O-N é pronunciado T-I-O-N. Então eu virei para ela e falei, E aí ela olhou para mim e falou assim, Tipo, não estou entendendo o que você disse e eu falei assim, Aí ela, Eu não te entendi, o que foi que você falou? E eu disse, Aí ela parou, pensou, tentou deduzir o que eu estava dizendo e virou para mim e falou assim, E aí quando ela falou aquilo, me desestruturou por completo. E aí eu virei para ela e falei, Ah, sorry, sorry, sorry. E terminou o diálogo. Mas eu entendi naquele momento que existia um problema com a palavra caution, né? Primeiro com o som, com a pronúncia da palavra caution, Porque eu estava falando e ela não estava entendendo. E segundo que ela, não sei, de alguma maneira ela trocou o caution por be careful. Por quê? Aquilo me gerou curiosidade. Então assim que terminou o treino eu fui para casa, Peguei o dicionário e comecei a procurar O significado de cuidado, que era isso que eu queria dizer. E aí estava lá escrito, O caution e be careful. Nesse dicionário que eu usava. E aí eu entendi, eu vi que existia o caution e que existia o be careful, Mas qual era o certo? Posteriormente, quando minha mãe voltou do trabalho, Eu perguntei para ela e aí ela me explicou. Então caution é uma palavra que nós utilizamos e nós vemos muito, Por exemplo, em postos de gasolina. Está dizendo lá nos postos de gasolina, por exemplo, Que você não pode fumar. Hoje em dia, atualmente, né? Não podemos usar o celular nos postos de gasolina, Porque pode haver alguma interferência, Gerar alguma faísca e explodir tudo. Essa palavra, ela tem mais a ver com cuidado, Mas no sentido de perigo. Então não era apropriada para aquele momento Em que eu estava tentando fazer, manter um diálogo. A segunda palavra, que é o be careful, Essa sim é o cuidado. Be careful. E aqui a gente tem o verbo subir que precisa ser conjugado. Então eu preciso dizer para você, assim, Se eu simplesmente disser para você, Cuidado, hein? Que era o meu caso, que era o que eu queria ali, Para depois dar sequência no diálogo, O certo seria be careful. Ok? Be careful. Isso se encaixaria bem. Mas se eu estiver dizendo para você, Que você precisa ter cuidado, Eu já vou dizer, You are, you have to be careful. Ou se eu disser, Você é cuidadoso, you are careful. Então eu preciso conjugar, No caso, o verbo subir, colocando, I am careful, e assim sucessivamente. Tá? Mas o foco aqui hoje não é a conjugação do verbo to be em si. Para isso, se você desejar, Nós temos um vídeo aqui no nosso canal, Disponível. Se você, Eu não sei onde você está assistindo esse vídeo, Mas, se no caso não seja no YouTube, Você pode acessar o nosso canal, YouTube, Wave, Imersão Linguística. Simples. Wave, Imersão Linguística. E você terá acesso aos nossos inúmeros aí, Centenas de vídeos que nós temos gravados. E um deles é sobre o verbo subir. Tá? E aí você pode aprender isso lá. Hoje, especificamente, Nós estamos tratando da diferença de caution, Para be careful. E eu espero que você tenha entendido aí, Através da minha história, Vivenciada aí na pele, né? Por mim. Tá bom? Então, por hoje é só. Fica a nossa dica de hoje, Nosso Wave Tip. E que você aproveite bastante. Um forte abraço. See you later. E aí